Não sei se rodou a vinheta, eu já vou ficar perto das meninas que fizeram estúdio de escritoras, as plaquinhas estão aqui, olha, é Carol e Mariana, vou ficar entre a Carol e a Mariana, são essas duas profissionais, vocês se lembram que Casa Cor promove um concurso entre estudantes, jovens profissionais, profissionais recém-formados, e é o Arcatom, chama-se Arcatom. Bom, então a gente falava um pouco dessa história do Arcatom, esse concurso que acontece com os jovens profissionais, quando vocês viram lá, vai ter Arcatom, como é que foi, vocês se juntaram para se inscrever? Uns amigos mandaram mensagem para a gente, perguntando se a gente tinha interesse de participar junto, e aí que a gente, eu estava dando aula, né, e aí eu trouxe essa ideia para ela e a gente decidiu se inscrever, porque era realmente um desafio para a gente. Vocês só trabalhavam juntas? Não, eu trabalhava num outro escritório do arquiteto Duda Porto, meu mestre. Grande Duda! Ele é meu mestre, é o mestre de todo carinho. Enfim, aí eu me desliguei recentemente para a gente montar essa empresa, que a gente trabalha tanto com visualização de projeto, como arquitetura em si. E aí, nessa, uma coisa muito recente, vamos participar? Vamos! Só que o Arcatom, ele é feito em trio, então tem uma terceira arquiteta, que é a Bárbara, ela infelizmente não pôde estar aqui hoje, mas ela participou com a gente do processo e a gente montou essa equipe, fizemos o concurso, 12 horas para projetar, você sabe bem como é que é a maratona. E aí, no final, depois da comissão julgadora, a gente conseguiu o primeiro prêmio, que é executar esse espaço aqui. Muito bacana, né? Vocês já sabiam que ia ser... Bom, quando vocês se inscrevem, não. Só no dia vocês recebem o briefing. Mas já sabia que ia ser aqui, nessa área, com essa vista? Sim, a gente sabia e a gente sabia que era o prédio Norman Fossa, que a gente admira bastante, então isso deu uma energia a mais para a gente na hora de se inscrever e participar. E também os mentores que têm, os mentores são professores nossos, a Paula Néder, o Ricardo Melo, Carlos Murdoch, então também a gente gostou bastante disso, né? De ter eles lá com a gente. Vocês foram... o mentor, especificamente, de vocês foi o Ricardo? Isso, o Ricardo Melo. Isso, porque são cinco mentores lá no total, cada mentor, mentora seis equipes. E o Ricardo Melo foi o nosso mentor e ainda é, ele continua com a gente. Legal, pode falar para a Evelyn, para mandar para o Ricardo Melo o link, falando que a gente está... eu não encontrei com ele ontem aqui, ele ficou muito feliz de participar, muito feliz. Deixa eu te falar, o Ricardo, ele foi mentor de verdade. Ele estava junto com a gente na decisão. Quando a gente brigava, ele interferia, entendeu? Vamos resolver isso, qual é a melhor maneira? Eu chamo o nosso mentor. E aí ele chegava e dava uma orientação, junto com os parceiros, tudo isso ele foi realmente... ajudou, pegou ali na mão e vamos embora, vamos conseguir o que for melhor para o projeto, para o espaço. Vocês já vão começar a contar como é que é o espaço, mas eu tenho ainda uma pergunta, qual foi a parte mais complicada, o momento mais tenso do Arcatom para você? Do Arcatom, acho que foi o momento final, porque tinha um relógio enorme na parede, contagem regressiva, e a gente é muito perfeccionista, a gente sempre quer melhorar o trabalho, então a gente queria continuar fazendo, mas aí tinha pressão da entrega, então tinha 15 minutos ainda para entregar, eu queria ainda fazer mais coisas, mas as meninas não me davam um pendrive para eu continuar, e aí a gente pegou e entregou, esse foi o momento mais tenso. E depois tem a parte de montagem, que resulta no ambiente que está aqui. Mudou muita coisa do projeto que foi apresentado no dia do Arcatom para o resultado final? Olha, a gente brigou bastante para não mudar. A gente realmente queria manter as estruturas e setorização básica do projeto, mas obviamente que alguma adaptação, algum móvel, coisas do tipo, a gente chegou ali o mais próximo, ficou exatamente igual, mas ficou bem parecido. Bom, o Denis já está mostrando um pouco, você ia falar que alguma coisa... A estante, o sofá, a disposição de tudo, a gente conseguiu ser bem fiel, o armário que a gente fez umas 30 opções depois, para realmente estudar qual era o melhor, exatamente. Vocês já tinham esse briefing de que deveria ser um estúdio do escritor, ou isso foi uma criação de vocês? A gente não sabia, a gente não sabia nada. Olha o jeito dela, ela fala, não! Porque assim, foi realmente, a gente chegou lá, 8 horas da manhã, então, é um loft, 56 metros quadrados, e tem que resolver tudo. Cozinha, sala, quarto, banheiro, tudo isso tem que resolver nesses 56 metros quadrados, e o cara ainda tem que trabalhar. Então, você define a persona, define tudo, e faz um projeto para esse espaço. E aí, a gente... A única informação que a gente sabia era que ia ser aqui nesse prédio, mas a gente não tinha noção de espaço, de metragem, de tema, de nada. Então, realmente, foi uma surpresa. A gente estudou um pouco antes as outras maratonas, como é que tinha, para a gente ter uma noção, para não chegar tão crua no concurso. E preparar um pouquinho. É, pelo menos um pouquinho tem que chegar com alguma coisa. A gente viu o seu vídeo explicando de São Paulo, e para a gente foi fabuloso. Porque você fez um infográfico, um Mindset, e a gente foi analisando, pô, esse é o processo e tal. E assim, é até uma dica para quem está querendo participar de concurso, realmente pesquisar quem são os ganhadores, como que é o processo. Isso facilita muito na hora de você estar ali focado no projeto. Que legal, então! Foi útil? Alguém assistiu aquele vídeo? É! Que legal! E vocês pensaram num escritor especificamente? Pensamos, pensamos. É o Eduardo Spohr, ele é um best-seller de literatura fantástica, e ele tem esses temas mais mitológicos, que viajam um pouco com literatura céltica, literatura nórdica, então mistura um pouco de estudo, e aí a gente se inspirou nele. Eduardo Spohr, tem algum livro dele aqui? Tem, vamos, vamos perto da estante, coleção do Eduardo Spohr. Tem o que a gente está lendo, que é o último, mais os quatro aqui, são cinco, não é, Carol? A Batalha do Apocalipse, Filhos do Éden. Aí tem uma sequência de três livros. E é muito legal que o pano de fundo passa por todas as eras, desde a moderna até a antiguidade. Então, assim, o segundo livro, ele trata das guerras do século XX. Então, a gente colocou algumas decorações aqui de acervo de guerra, por exemplo, você tem um capacete, você tem um rádio antigo. Então, a gente tentou inserir todas essas histórias por aqui também, entendeu? E as três liam o Eduardo Spohr já? É, ela começou a ler primeiro, aí depois eu comecei a ler. Então, isso foi o gancho que deu para a gente na hora de criar, na hora de criar e de montar a persona para a execução do espaço. Eu sou a nerd. Você que comecei. Eu sou a nerd. O Eduardo é um cara jovem? Ele é, ele é jornalista, formado jornalista. Ele tem... Carioca? Quarenta e poucos anos, não é tão jovem, mas o espírito dele é bem jovem. Não é tão jovem com quarenta e poucos anos? Não, gente, eu ouviu ser tão relativa. Adorei. Não, ótimo. Ele veio aqui já? Não, a gente ainda está falando com ele e tal. Ele tem uma agenda de lançamento, assinatura, tudo isso. A gente está tentando convergir as agendas para vir aqui. Muito legal, acho que ele vai adorar. Acho que ele vai adorar. Já tem perguntas, eu vou segurar um pouquinho essa pergunta, porque aproveitando que a gente está desse lado, vamos falar deste setor do apartamento. Lembrando que a gente está ao vivo. Então, se você tem perguntas, você pode mandar agora durante a transmissão ao vivo pelo chat do YouTube, pelo Facebook, pelo nosso número de WhatsApp. A Evelyn está logo ali, com cinco celulares na mão, anotando. Depois, coitada da Evelyn. Muito bem. Depois a gente senta a Evelyn na mesinha e ela fica na mesinha anotando. Bom, vocês falaram da setorização. Essa é uma setorização, uma parte muito importante, que é a parte de trabalho dele. Ele tem os livros de referência, ele tem uma bancada. E essa estante, o bacana é que ela vai da área de cozinha até a janela. E faz com uma diferença para o espaço, porque dá uma união das duas alas. O que acontece? O tema do Casa Cor esse ano é o foco no essencial. E isso é muito legal, porque para o espaço, a gente ficou pensando, o que é essencial para o escritor, né, Mari? O essencial é ter uma boa biblioteca, uma boa referência, e também conseguir transitar dentro de um espaço livre. Então, a partir disso, a gente colocou elementos que unificassem esse espaço aberto, mas, ao mesmo tempo, deixassem uma certa organização de setorização. Então, essa prateleira serve tanto para a biblioteca, mas também serve para os utensílios de cozinha, uma decoração mais despojada relativa à cozinha. Então, é o mesmo elemento com duas funções, entendeu? E ficou muito legal. Vocês já tinham essa ideia de que seria uma parede branca, as prateleiras pretas? Isso já está de acordo com o projeto, inclusive, que a gente fez no concurso. Então, se olhar o 3D, é exatamente assim, as prateleiras pretas, o fundo branco, que tem a ver também com o conceito, né, que é realmente mesclar o bem contra o mal, o branco e o preto. E até a cozinha, a gente não fez uma cozinha muito grande, porque, como é para uma pessoa, a gente buscou realmente explorar a estante, já que é um escritor. Muito legal. Vocês reparem na estante, ela tem um chanfro aqui, que faz com que pareça um pouco mais leve, mas menos espessa as prateleiras. E ela tem a iluminação embutida na parte frontal, que também lava as lombadas dos livros com a luz. Então, a gente tem os livros... Vocês podem ir comentando se conhecem o Eduardo Spork, se vocês já leram o Eduardo Spork, vocês podem fazer comentários no chat também, e a gente vai discutindo as ideias dos livros ao longo do programa. Bom, elas já falaram que as peças foram selecionadas também um pouco de acordo com as tramas pelas quais ele passa, né. A gente tem um rebaixo de pé direito nessa área. Isso aconteceu muito em muitos dos lofts daqui do prédio, porque o prédio tem esse pé direito altíssimo e inclinado, as duas vigas ficam aparentes. Aqui a gente tem já um pé direito mais baixo, né. Exatamente. Ele tem essa inclinação e a gente quis manter essa inclinação, justamente também trazer essa parte de mostrar como é o prédio, a estrutura e dar amplitude também para o ambiente. Então, até mesmo a colocação do quadro lá em cima é realmente para atrair o olhar da pessoa, para dar esse aspecto de amplitude. Quem que ajudou vocês no processo de seleção das obras de arte? Porque tem bastante coisa legal. O Ricardo foi um cara que ajudou bastante a gente. Mas, assim, até os próprios parceiros, para colocar, as obras de arte são da Urban Arts. Eles trouxeram, é, algumas eram patrocinadores do evento, do Arcatom. E aí eles também deram liberdade, faz grande, não tem problema nenhum. Esse artista, é um artista inglês, muito legal, o nome dele é Ruben Irland. Ele mistura um pouco figuras mitológicas com figuras femininas. E a gente achou que tinha tudo a ver com o tema do escritor. Então, a gente resolveu usar em dois quadros grandes aqui a arte dele. Mas, enfim, a curadoria foi, assim, um pouco do que a gente achava interessante, mas também com o Ricardo e os parceiros indicando o que poderia ser interessante. Que legal. Tem uma pergunta aqui, que é do Aldairis, é o Pernambuco. As prateleiras são de metal ou de madeira? São de madeira. Todas são de madeira. Ela está estruturada, que aí a gente tem uma estrutura de 60 em 60 centímetros para poder fazer a fixação. E vocês, é a mão francesa que fixa? É a mão francesa, ela está estruturada nos montantes, isso é uma parede de drywall, né? E a gente escondeu elas com os livros. Ah, então a mão francesa é invertida, ela está em cima da prateleira. Invertida, ela está em cima da prateleira. Cadê a mão francesa? Então, o desafio do dia de hoje... Não. Agora vamos derrubar. Acho que ele está mais fácil de tirar, Carol. E aqui a gente fez um vermelho. Ah, está lá a mão francesa, consegue ver, Dê? Está lá em cima a mão francesa. Então, ela está invertida com os livros que vocês esconderam e assim. É um recurso que a gente usou para o evento. Obviamente, em uma residência, o ideal é chumbar para ficar com essa impressão flutuante. Mas aqui, como... Enfim, a gente não ia mudar a parede para fazer uma de concreto ou de cimento para poder suportar. A gente usou esse recurso, uma estratégia e conseguimos o resultado. Então, ficou muito bacana. Tem o Marcos, acho que é o Marcos Moreira. O Marcos Moreira está no chat também. É o Marcos. Vamos ao vivo, olha. Já estou vendo que o André Rodolfo também está no chat. Então, vamos lá. Vocês estão no chat, vamos dando os recados que eu vou falando de vocês. O Marcos pergunta de onde são os pratos. Esses pratos são do Ricardo. Ele comprou em uma loja em Miami. Acho que é Beth & Company. Alguma coisa desse tipo, entendeu? Mas é do acervo dele. Pessoal, ele falou, olha, vamos colocar ali e tal. Mas é uma arte aí com essas figuras que também a gente achou que conversa bem com o tema. Carreceríssimo esse tutor, que até empresta coisas da própria casa. Fantástico. Ele é muito gente boa. Vários itens aqui. Ele já fez um tutor na casa dele. Isso eu quero, isso aqui eu vou pegar. Exatamente. Ótimo. Esse é o Zemog, que também é uma escultura do Zemog. Isso é uma escultura de tampinhas. Olha só. Eu demorei para ver que era tampinha. É super impressionante. Porque todo mundo passa desapercebido, acha que é uma coisa mais orgânica. Quando chega, fala, nossa, mas é tampinha. E aí teve esse tratamento para tirar a característica da marca e tal. E deixar ela quase como uma corda. Então, ficou um aspecto bem bonito. Ficou muito bacana. Até uma coisa engraçada. Não tem nada a ver com isso, mas tem a ver. Aqui já ouvi três pessoas que usam o celular, usam o som de tampinha caindo no chão. Sabe quando você abre a garrafa? Quando chega a mensagem do WhatsApp. Eu ouvi e falei, que não é uma tampinha? Não, era um WhatsApp de uma pessoa. Já vi de grilo. Aí toca um grilo. É, eu que ouvi. Mas, enfim, tem a ver com as tampinhas. Vamos continuar. O André Rodolfo pergunta o seguinte. Ah, o André Rodolfo fala que participou do Arcatom Santa Catarina. O grupo dele ficou inibido devido aos custos? Da execução. Se ele ganhasse. Ah, então tá. Todos os ambientes têm patrocinador. Esse ambiente teve muito patrocinador. Como é que foi essa história? É assim, o mentor ajuda bastante a gente nisso. Porque a gente, como nós somos arquitetas que estamos iniciando no mercado, a experiência do mentor ajuda bastante para a gente conseguir os fornecedores, os parceiros. Então, o espaço a gente ganha com o concurso. E aí, o Ricardo Melo ajudou a gente bastante nessas parcerias. Para conseguir os parceiros que vão ajudar vocês nas montagens. É, uma observação. Assim, como é um concurso, como é uma maratona, então, isso também abre muitas portas para a gente, né, durante o processo. Então, as pessoas se interessam bastante e apoiam a gente por a gente ter vencido o concurso. Então, isso ajuda muito. Isso ajuda muito. Posso dar um recado? A gente vai continuar falando um pouco sobre custos, sobre o investimento que se tem para participar de Casa Cor. Carlos Eduardo Nunes está falando que tem orgulho das ex-alunas. Ele é ex-professor de vocês. Cadu, Cadu. Um beijo, cara. É, para ter orgulho, de fato. No primeiro período de arquitetura. Então, a gente tem professores queridões aí que estão com a gente. Então, isso é muito bacana. Vibra junto com a gente. Que legal. Muito bom onde vocês se formaram. A gente se formou na Estácia. A gente se conheceu lá e nos formamos na Estácia. Muito bom. Obrigada, Cadu, por assistir. Carlos Eduardo, já estou eu assim. Cadu, nessa intimidade, ele está assistindo pelo Facebook. Muito bacana. Bom, é importante as pessoas saberem que um arquiteto que participa de Casa Cor, para participar de Casa Cor, da Casa Cor, não do Arcatom, os arquitetos são convidados pelos diretores, seja em São Paulo, seja pelos franqueados, pelos diretores das franquias. Nós temos mais de 20 franquias espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Esses diretores observam o mercado, observam os trabalhos que estão sendo desenvolvidos pelos profissionais, arquitetos, designers de interiores e fazem uma convocação. Quando a casa vai fazer um open house, ela faz uma convocação, convida aqueles arquitetos que eles acreditam que tenham a ver com a proposta de Casa Cor. Então, eles fazem esse convite, esses profissionais vão, olham a casa e eles pagam para participar. Os espaços são pagos. Eles pagam para participar de Casa Cor, para mostrar o seu trabalho, para ter a visibilidade que Casa Cor oferece a quem participa. Então, esses profissionais são convidados, se aceitam, pagam pelos seus espaços. Quem faz o Arcatom ganha já o espaço. Então, o espaço já está ganho, não vai precisar pagar. Depois, nós temos muitos patrocinadores, apoiadores de Casa Cor, que oferecem seus produtos para serem utilizados. Então, vocês sabem, tem a DECA, todas as louças e metais são DECA. Nós temos apoiadores de piso também, nós temos apoiadores de tinta, nós temos apoiadores de parte de armários, marcenaria. Então, de móveis, de roupa de cama. Então, muitas das coisas são oferecidas por esses apoiadores. E faz parte do processo para o profissional e também para os jovens do Arcatom conseguir mais parcerias, fazer com que mais parceiros queiram vir à Casa Cor em todo esse processo de montagem. Então, no gesso, a hora do gesso, outras coisas que talvez vocês tenham se interessado, que não faça parte ainda do rol de apoiadores de Casa Cor. Então, é assim que funciona. Elas ganharam espaço, tiveram que correr atrás de muita coisa para fazer. O custo da obra em si, a gente sabe que é um investimento importante. A gente que está começando agora, tudo isso. Eu não sei qual é o nome da pessoa que ficou preocupada com os custos. Foi o André Rodolfo. Isso. Dá uma assustada mesmo, porque, afinal, você precisa imprimir uma qualidade. É interessante você estar ali com rigor, acertar o revestimento. Tudo isso é muito importante. Então, é importante você ter um contrato bom para essas pessoas. Mas a gente entendeu, desde o começo, a gente sentou e falou, olha, e se a gente ganhar? Porque a gente não sabia se ia ganhar ou não, entendeu? A gente estava consciente de que isso era importante e seria um investimento próprio para a gente. E é legal para os outros parceiros exporem as novidades também. Então, assim, se tem uma coisa de tendência que pode ser apresentada, o Casa Cor é o espaço para isso. Então, nessa troca, a gente cria um interesse mútuo, né? E aí a gente consegue realmente, os espaços conseguem se diferenciar ou, enfim, conseguir mais patrocínios em relação às coisas do espaço. E tem, sem dúvida nenhuma, tão jovens quanto elas são, fazendo o Casa Cor, colocando... Imagina! Agora, a Lívia Pedreira passou aqui, adorou o espaço. Assim como a Lívia, várias outras pessoas passam, olham, observam, falam... Que trabalho bem feito! Então, quem é que fez? Então, é realmente uma vitrine. A gente estava aqui gravando, passou a Adriana aqui, que eu trabalhei no Miguel Pinto Guimarães, fui estagiária lá, e ela passou, ah, a Mari aqui! Então, isso é muito legal. O André Piva, eu também trabalhei no escritório dele, ele está aqui também expondo o espaço. Paula Néder, que foi nossa professora e está aqui também a nossa vizinha. Então, isso é muito legal, né? Isso é realmente um privilégio estar ao lado de pessoas tão bacanas aqui. Profissionais que a gente admira. Estão vendo para dar a vocês a vontade de participar de Arcatom, a vontade de participar de Casa Cor. Olha, tem tanta coisa legal e tem mais perguntas. O Aldair está perguntando sobre espelho na cozinha, né? Tem que usar alguma proteção no espelho na cozinha? Olha, o ideal é que se tenha um frontispiece para não ficar tão sujo. A gente colocou ali por ser uma amostra, um conceito, e o ideal era que a gente queria, com o espelho, trazer a vista para dentro. Entendeu? Então, por isso a gente colocou o espelho. Mas o ideal é que sim, coloque um frontispiece. Ali, para a gente explorar mais a vista, a gente deixou sem. Mas olha, Aldairis, eu posso dar o meu depoimento pessoal. Eu tenho espelho na cozinha, atrás do fogão. Então, é porque uma vez me falaram que era bacana, refletiu os... O fogo, feng shui, feng shui. Se eu quiser fazer alguma coisa também, tem um grupo de amigos aqui, você pode ir conversando com eles também, né? Não fica de costas o tempo inteiro. Você consegue manter o papo. O que vocês usaram na bancada? Então, esse aqui é um granito e a gente revestiu ele com um material que ele é a prova d'água. A prova do Topcret. Topcret. E aí, com isso você pode colocar em banheiro, em box e tal, em toda a área molhada ele leva. E a gente gostou porque ele dá esse aspecto rústico, que é um pouco o que a gente queria com a madeira, com o concreto, com a pintura. Trazer também um pouco desse rústico aqui pra dentro, porque é interessante, né? Ambiente um pouco masculino. Então, a gente adorou essa textura e achou que tinha tudo a ver com o espaço. Legal. Então, o concreto revestido aí... Porque o efeito é interessante, né? Parece que tem uma malha em cima. Exatamente. Uma imperfeição legal. Uma imperfeição legal. Uma mesinha que redonda de concreto e que faz também o apoio pra quem esse escritor recebe. Vocês trabalharam sempre com o preto e com o branco e vocês fizeram, inclusive, um pórtico de entrada na madeira aqui, né? É, exatamente. A gente fez esse pórtico realmente pra marcar a entrada, né? E também pra quem entra e depois vê pra saída, faz um aspecto bem legal, assim. Então, achei muito bacana. Outra coisa que a gente veio hoje aqui de manhã e eu reparei, vocês colocaram uma cortininha aqui. Ah, é! As cortininhas são importantes aqui. Nesse caso do armário, como a gente queria deixar sempre o ambiente muito aberto, a gente queria ter a possibilidade de... Ah, ele fecha pra privacidade, mas pode abrir também pra explorar a vista. Então, foi a nossa... Exatamente. O recurso que a gente usou pra poder explorar isso. Foi muito legal. Aí você chega, não vê o vaso. Mas a gente abriu a cortina. Aí aqui vocês fizeram um revestimento com essa pastilha sextavada. Exatamente. Como assim, a gente tá no rio e perto do porto, tem todas as questões antigas que trazem a memória. Então, a gente queria também colocar alguns elementos retrô, porque iam relembrar um pouco desse rio antigo. A gente escolheu essa pastilha porque tem muitos apartamentos na Zona Sul que já vem... Isso. Então, a gente viu essa tendência e acabamos aplicando aqui no banheiro. Legal aqui as combinações do quadro, porque eu adorei, que não tá alinhado. Achei o máximo. Se não estivesse alinhado, adorei mesmo. Aqui a gente tem... Vocês já vão ver a parede que tá revestida com... Parece um cimento queimado, né? Isso. É um microcimento, é uma textura que a gente aplicou justamente pra também ter esses tons, né? Que variam do branco, passando pelo cinza, chegando até o preto, né? Que criam unidade pro projeto. Bom, e uma iluminação por trás daquela... É um granito. É um granito que vai daqui até outra forma. Exatamente. A gente usou ele como elemento arquitetônico. Até mesmo pra linkar os espaços, né? Ele linka, porque ele vai daqui até a cabeceira da cama. Exatamente. Ele é um granito preto flameado, né? Que a gente usou fazendo essa conexão. E a mesma iluminação que vocês vão ver do outro lado. Tem um galho ali em cima. É, exatamente. Ah, é uma história longa? Vamos lá. História do galho. Vamos lá. História do galho. O galho, a gente não sabia se vai ou se fica. E acabou que, como o tema é mitos e florestas e coisas do gênero, a gente acabou usando outros galhos dentro, vindo desse. Depois que a gente colocou esse e gostou, a gente falou, poxa, é uma coisa que a gente pode explorar. Então, tem alguns elementos ali, até na cozinha mesmo, que remetem isso. Tem aquela arvorezinha ali. Ah, é linda, né? Aquela árvore. É lá do Ricardo também. É, Ricardo. Gente, ele é fantástico. É um mentor incrível. Muito legal. Muito bacana. Ficou muito interessante. Aqui tem o vidro. A cortina está do lado de dentro aqui do vidro, né? Isso, exatamente. Ótimo. Aí a gente vem para o lado de cá, que é o quarto. Vocês viram que a gente deu a volta completa nos 56 metros quadrados desse loft, que é o estúdio do escritor. No comecinho do programa, o Marcos tinha perguntado de quem era essa obra que está aqui na parede. Essa daqui, então, é o do Rubem Irland, que é o que eu falei antes. É esse artista inglês que mistura essas duas técnicas. Tanto esse quadro aqui, quanto aquele lá do pé direito em cima são dele. E eles são comercializados pelo Ban Arts. Então, uma das patrocinadoras do Arcatom. Do Arcatom. Vocês reparam que o pé direito é altíssimo, mas eles mantiveram a pintura do cinza até aquela altura, que é mais ou menos a altura do closet, do armário. E, assim, você dá uma diminuída na sensação do pé direito lá em cima, né? Exatamente. E também cria uma história, um contexto para a parede, né? Que faz a ligação, então, como se fosse praticamente um degradê, né? Você tem um preto aqui escuro, aí tem um cinza mais claro e o cinza escuro lá em cima. Que faz a conexão também com o preto que a gente usou lá para estruturar a cortina. Muito bom. Esse escritor gosta de se jogar na cama. Estou vendo o jeito que vocês vão dar vontade de jogar, né? Fantástico, né? É um pouco bagunçado, assim. Não deixar tão certinho, realmente, para dar essa ideia de que a pessoa está usando o espaço, né? Acordou de manhã, foi na cozinha, comeu alguma coisa. Então, a gente deixou mais despojado. E aqui também, nas roupas de cama, vocês usaram os mesmos tons. O branco, o cinza, o cinza escuro e detalhes em preto. Isso daqui é Casa Moisés também? Esse aqui é Casa Moisés, exato. Também é um parceiro de Casa Cor. Com a cabeceira preta, a gente buscou trabalhar o tom de branco na cama, né? Para poder realmente criar um destaque. Essa cama é maravilhosa, assim. É uma cama da coletânea. Ela é incrível. Enfim, tem vários motores. As pessoas tiram foto, não, é uma vontade. Muito bom. É uma tecnologia incrível também, assim. A gente acha que não, mas... Ah, é daquelas que sobe e desce. Isso, exatamente. Conversa com você, te dá boa noite. É, quase isso. Foi para dormir. Foi para dormir, muito bacana. E o cortineiro, quando soube do tamanho da cortina, ficou maravilhado, feliz. Quase caiu para trás, né? Esse que vocês querem colocar. Estou brincando. Não, realmente, todo mundo, por ser a maratona, todo mundo acreditou bastante, assim, no projeto. Então, incentivou bastante e os parceiros estavam realmente com a gente. Muito legal. Bom, tem mais perguntas aqui. O Aldair está perguntando qual o revestimento do piso. Esse daqui é um piso laminado. E a gente escolheu, lá no concurso, o desenho de espinha de peixe. E aí, a gente conseguiu uma solução para colocar ele aqui no espaço e ficar ok. Mas é um piso laminado normal, com um desenho diferente. Ótimo. E o Marcos está perguntando se aquilo ali preto acima do fogão é um exaustor. Sim, é um exaustor. É, uma coifa. Todo mundo chega aqui e vai direto ali. O que é isso? Porque acha que é uma TV, vai passar receita ali. E aí, quando a gente fala que é uma coifa, todo mundo se surpreende. Porque realmente a gente queria algo que integrasse, não criasse um elemento que virasse um ponto que não tivesse realmente essa conexão com o restante. Muito bacana. São plantas mesmo ou são plantas permanentes? São plantas de verdade. Isso, são plantas de verdade. Vocês estão conseguindo cuidar com amor? Porque tem um ar condicionado do prédio. Tem, tem. É, qual é o tempo. Então, todas, a gente tem que regar uma vez por semana, ver se a terra está úmida, porque não tem um furo, não pode escorrer a água. Então, a gente tem que ter esse certo cuidado. Mas, enfim, a amostra vai até o dia 30 de novembro. Então, elas aguentam. Até o dia 30 de novembro, elas vão aguentar. Aguentam, aguentam. Muito legal. Bom, eu espero, eu espero que o Eduardo Spohr venha aqui, curta o espaço. Tenho certeza que ele vai gostar. Que esse loft, esse estúdio foi feito inspirado nele. Depois de um processo, como a gente falou, processo de arcatom, cheio de estresse, uma maratona aí. E quase, Eduardo, eu diria que é quase uma epopeia, entendeu? O que elas fizeram aqui, não é? E conseguiram. E fizeram esse espaço que foi muito bacana. Estão de parabéns, de verdade. Agora, vocês têm que passar o Instagram. São novas, não tinham feito Casa Corã. A gente não tem o Instagram delas. Qual é? É arroba... Arroba... Desculpa. Arroba, método leve. É o... Sem o E do final. Sem o E do final, exatamente. E a Bárbara, que é outra arquiteta que está junto com a gente também, que a gente juntou, o trio, é Estúdio BS Arquitetura. Então, Bárbara, um beijo para você. Parabéns para você também. Estúdio BS Arquitetura. E vocês estão no método leve. Arroba, método leve, sem o E do final. Leve. Exatamente. Leve. Para ser realmente leve. Leve. Ok. Então, arroba, método leve. É o Instagram. Todo mundo lá agora no Instagram delas, porque daí vamos conhecer outros trabalhos e inspirações que elas colocam lá. Eu só queria saber o que é esse tubo aqui. É uma obra de arte da Suzy, que é da Galeria Metara, que fez aqueles dois quadros também. E também, você perguntou, da Curadoria de Arte, ela também ajudou a gente bastante. Representa o movimento da água, representa a evolução do tempo. E a gente colocou ali até junto com os objetos de guerra, justamente para dar essa transição do tempo. Olha, parabéns. Vejo que tem essa super persiana que deve ser automatizada também. Sim, tem. Exatamente. A Vento, que é a Hunter Douglas, que patrocinou e apoiou a gente também. Então, é daquelas... E sabia do pé direito também já, entendeu? Já sabia. Não pode reclamar. Sabia que ia ser persiana para chuchu. E elas são todas automatizadas? Automação da High End? A automatização... Não, ela... Daqui é da própria Hunter. É, a Hunter tem hoje um dispositivo que, principalmente no pé direito, assim, é direto motorizado. Então, para a gente aqui... Você pode subir pela escada, se pendurar na persiana e descer. Não é, pode. Aí, botou a conta em risco. Fala isso para a Hunter Douglas. Eu estou muito aventureira. Sabe, vai mesmo. Muito bom. Então, vocês viram aqui o detalhe da persiana, que elas combinaram com a cortina. Vamos... Ah, então, quer dizer que aqui... Eu pensei... Eu achei que ia ser... Isso aqui? Não tiveram coragem de contar. O quê? Eu acho que não tiveram coragem de contar. Porque queríamos fazer um desafio do dia aqui, com relação às tampinhas, mas... Tudo bem. Não rolou aquele empenho... Do livro. Não rolou. É do livro. É do livro. Eles ficaram contando, né? Então, tá bom. Vocês viram aqui o ambiente das meninas. Eu vou para o próximo espaço, mas antes de ir para o próximo espaço, preciso passar o desafio do dia. Então, eu vou ali perto da livraria. Meninas, parabéns mais uma vez.